Book Haul de Março, de aqui alguns livrinhos, são os que estão aqui nesta pilha deste lado. Portanto, os três primeiros livros que eu vos vou mostrar foram livros que vieram cá para casa, mas que não são para mim, mas eu provavelmente irei acabar por lê-los. Ou seja, foram livros para a minha mãe. O primeiro é Siste é um Homem, do Primo Levi, ou Levi, não sei como é que se diz, que ela também já está a ler. É um clássico e é sobre os campos de concentração. Houve muita gente a ler este livro neste janeiro, para o 74. Eu já não me recordo quando é que eu comprei, mas penso que tenha sido numa promoção da Bertrand recentemente. E já agora posso juntar o livro que comprei na altura também. Tenho alguns créditos na Bertrand e o livro estava em promoção e, portanto, comprei os contos da Clarice Lispector. Também, assim, um preço muito, muito simpático, porque este livro normalmente está a 22 euros. ou qualquer coisa assim do género e ele estava com desconto. Eu tinha 5 euros e qualquer coisa na Bertrand. Portanto, o livro ficou por volta de 3 euros, que eu achei que era algo de se aproveitar. E por isso mesmo não hesitei. É uma autora que eu não conheço nada. Nunca li nada dela. Já ouvi uma entrevista dada por ela. Achei que ela era bastante sui géneris e, portanto, potencialmente poderia ser uma pessoa interessante. E por isso mesmo acabei por ir querer ler algo escrito por ela. Este livro tem praticamente a obra toda de contos dela, excepto um livro que, por acaso, a Relógio de Águia também publicou. Porque eu inicialmente tinha pensado comprar aquele livro, aquela edição mais recente de contos. Mas descobrindo que este tem praticamente a obra toda, eu se gostar depois posso comprar o outro livro à parte. O livro que não faz parte deste. Ou então procurar livros que tenham outras coisas. Porque também acho que saiu recentemente um livro que reúne os ensaios todos dela. E eu acho que isso potencialmente poderá também ter algo de interesse. Suponho, para a minha mãe. Numa ida a um modelo, eles estavam lá com uma promoção de compro... Como é que é? Levo 2, pago 1. E a minha mãe tinha-me dito que para eu escolher um livro para ela ler, fosse até aos 15€. E eu reparei que estes custavam 16€ e qualquer coisa, menos de 17€. Mas dava para trazer dois. Então, o que é que eu lhe trouxe? Trouxe-lhe A Criança de Fogo, de S.K. Tremaine. Não faço a mínima ideia se ela vai gostar. Eu sei que vou gostar. Porque eu já li um livro deste autor ou desta autora. Eu nunca sei se é um autor. Ok. Eu estava convencida que era uma autora. Bem, não interessa. Eu já li um livro deste autor e gostei. Estava já interessada neste. Portanto, o outro que eu tinha lido é Gêmeos do Gelo. Li em inglês. Este agora em português. Mas eu acho que vai ser interessante se for contado do mesmo género do outro. E trouxe O Fraturado, da Karen Slaughter. Que, por acaso, era o livro do projeto Karen Slaughter do mês de Fevereiro. Eu sei que é... Acho que é o segundo... Sim, acho que é o segundo da série Will Trent, da autora. Mas eu acho que não vai grande mal ao mundo começar pelo segundo. Espero eu. E a minha irmã gostou de A Boa Filha. Que eu também comprei para ela o ano passado ou o que é que foi. Podem ter sido um livro favorito da vida. Mas, também, normalmente, policiais não é. Não é aquilo que ela mais... Não é as coisas favoritas. São coisas que se lêem, que se apreciam no momento. Mas não se dardem em livros favoritos. Mas, portanto, espero que ela vá apreciar este também. Depois, para mim... Portanto, foi o livro da Clarice Lispector. Depois, por culpa de um livro que li em dezembro, eu comecei a numbrar os próximos dois livros que os vou mostrar. Eu, em dezembro, li um livro do Alan Moore, que é um livro de banda desenhada e que se chama Providence. É um livro que está muito ligado ao Lovecraft, à vida do Lovecraft, à obra do Lovecraft. E não, eu não comprei livros do Lovecraft. Mas eram referenciados outros autores que estão ligados ao género de terror e que também são mais ou menos da mesma época do Lovecraft. Uma das obras que é muito referenciada é aqui, o The King in Yellow, do Robert Chambers. Aliás, é um dos motivos para a personagem principal do livro Providence começar a fazer uma investigação. Porque ela acha que aconteceu algo que estava muito ligado ao The King in Yellow. É muito interessante essa parte, só que eu não percebi o contexto porque eu não conheço este livro. Depois, quando me apercebi que, sim, ok, é mesmo, o livro existe mesmo, não é um livro fictício que foi adicionado a esta obra, foi procurar uma edição que fosse acessível e é a grande vantagem destas edições da Wordsworth Editions, que isto não vai ficar a focar, mas pronto, enfim, não faz mal. A grande vantagem desta coleção de livros é que realmente costuma ser barata, mesmo novos. E então eu aproveitei para comprar este. Diz aqui atrás que é um livro que influenciou o Edgar Allan Poe e influenciou o Lovecraft, que são duas referências no horror. Portanto, já, eu vou ter mesmo que ler este livro brevemente. Que não é muito grande, não tem letra muito grande também, mas também não tem, é muito pequena. Vamos ver como é que corre. É um livro que diz que, portanto, o mito é que provoca loucura. Portanto, se me virem louca já sabem, foi este livro. O outro livro que eu comprei foi aqui este, o The Drug and Other Stories, do Alistair Crowley. Crowley foi uma personagem, o escritor era uma personagem, crítico, editor, autor de ficção. E o homem era considerado um místico e com ideias muito estranhas. E, provavelmente, vocês já viram referências a Crowley em vários tipos de ficção que tenham visto, mesmo que sejam séries. Porque é realmente uma pessoa que é muito referenciada. Mas, não seja, pela personalidade que ele tinha. E eu já tenho aí um livro, por acaso é um livro do David Soares, que... A História dos Antepassados, acho que é esse o nome do livro, que é um livro que fala sobre o Fernando Pessoa e fala sobre o Crowley. E, portanto, eu acho que é muito... Parece-me que vai ser interessante explorar, pelo menos, a obra do autor. Mais sobre ele, vou ter que ainda procurar, mais sobre a vida dele. Mas, como era um personagem que eu parecia também, ou um autor que era referido, naquele livro que eu li, eu achei que, pronto, aproveitava e mandava vir os dois. São os dois da Wordsworth Edition e são das edições mais bonitas que eu tenho desta editora. Porque, no dia destes, também faço um vídeo com os vários livros que eu tenho desta editora. Porque é uma boa editora, especialmente para quem quer ler clássicos em inglês. E não quer perder um braço, doar um rim, perder os dentes, vender os dentes para comprar, assim, edições muito XPTO. Mas os próximos livros que eu comprei foram em segunda mão e são de uma BD que eu comecei a comprar o ano passado, mas que eu já li há mais tempo e que gosto imenso. Portanto, Lock and Key, do Joe Hill e Gabriel Rodrigues. Esqueci-me sempre o primeiro nome do ilustrador, ou do artista. Esta série está a ser adaptada para... Esta série de banda desenhada está a ser adaptada para série de televisão. Já está a ser gravado os primeiros episódios, essas coisas. Portanto, eu gostei imenso. Gostei imenso, 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 imenso desta BD, por isso mesmo estou lentamente a comprá-la em formato físico. O ano passado consegui comprar o segundo e terceiro volume, a preços mesmo muito bons. Estes dois também consegui comprar na Amazon, mais caros do que os outros, mas mesmo assim é um bom preço. Portanto, o preço do... Comprei-os a metade do preço do que comprá-los novos. Portanto, basicamente foi dois por um. Acho que nisso isto vai. Enfim. Comprei o primeiro volume, que é Welcome to Lovecraft. E o quarto, Keys to the Kingdom. Se estiverem interessados em saber mais sobre esta banda desenhada, eu tenho um vídeo de opinião sobre exatamente o que é que eu achei desta banda desenhada. Por agora é tudo. Ficaram interessados em algum destes livros, já o leram, conhecem estes autores que eu falei. Ligam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto